Tu és santo, ó Senhor, Tu és digno de novo. Eu só aprendi, confiarei, eu nada me perdi. Tem gente que eu me perdi, hoje eu sei que ele está. E um dia voltará, o céu vai nos mostrar. Pra sempre enganar, aleluia. Eu só aprendi, confiarei, eu nada me perdi. Ele voltará, o céu vai nos mostrar. Eu só aprendi, confiarei, eu nada me perdi. Eu só aprendi, confiarei, eu nada me perdi. A minha salvação é a ti, me pertencer Se ao teu lar estou, chego em tuas mãos de um nada temer A minha salvação é a ti, me pertencer